O Sérum de Malakita Flora Pura é um aquagel suave, sedoso, leve e não pegajoso, proporcionando uma experiência revigorante para a sua pele. Este produto energizante e reparador promove ação antioxidante, detox e anti-estresse, deixando a sua pele com uma sensação de renovação. Enriquecido com cobre e manganês, minerais essenciais para a saúde da pele, é adequado para todos os tipos de pele. Componentes naturais e benefícios Ácido e hialurônico Forma um filme sobre a pele, melhorando a hidratação e deixando a sua pele incrivelmente macia. D-Pantenol, provitamina B5 Possui ação revitalizante, hidratante e contribui para a regeneração da pele. Instruções de uso Com a pele limpa, aplique o Sérum e realize movimentos circulares de baixo para cima até que a pele absorva completamente o produto. Com a pele limpa, aplique o Sérum e realize movimentos circulares de baixo para a pele.